Música Pedro, estamos sendo rebegados Pois o que é isso? Eita, você disse que desde que foi adotado nunca mais viu um índio? É a sua chance Música 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 Desculpa, eu não entendo o que vocês estão falando Não entende a língua nossa Fui criado por brancos Qual é a graça? Posso saber? Aprende a falar a língua nossa Eles estão me seguindo? Ele fala a nossa língua Fala a sua língua e muitas outras E é um índio atrevido Saem tratando o índio como se fosse gente Eles começam a achar que são Revolve essa roupa Estou reconhecendo vocês Vocês fizeram pouco caso de mim como esses homens por causa da minha roupa Jacira viu branco com cara de índio Agora vê índio com roupa de branco Esse é seu nome? Jacira? Me chamo Piatan Piatan Eu vou embora com os índios Piatan Gostaria de me juntar ao estucaré Eu quero aprender a viver como índio Pra isso o Piatan precisa passar por tudo que o estucaré passou desde pequeno Jacira cuidar de menino Piatan O que Jacira? Minha mulher cuida de curumim Agora parece que eu ganhei uma babá Terra boa Piatan trabalha Pega tronco pra povo nosso Jacira Jacira, as mulheres ficam rindo de mim Por quê? Minha não faz trabalho de mulher Ué Vocês podiam ter me explicado Piatan não pergunta, Jacira não responde Jacira podia tentar ser uma babá melhor Jacira não é babá Jacira é guerreira Que nem é esse caminhado Quem são? Uma aldeia de mulher guerreira E você é uma delas? Jacira vai ser Jacira é guerreira Ah Piatan não sabe comer peixe Eles preferiam estar no mar Piatan pode casar com o Jacira Piatan precisa matar onça pra ter respeito na aldeia Ai O sapato estragou, Jacira Quer ser índio? Jacira Ele não tá aí, papá Não, Jacira Vem Jacira, calma Vai pro outro lado Não deixa a caça fugir Jacira, não mata, por favor Sem comida a aldeia não come Isso Se curupira descobre que caçando um kait tumo Mata Jacira e Piatan Como pode ser tão corajosa E ter medo de curupira? Jacira Piatan tem medo de curupira Caçamos kait tumo Kait tumo, bicho difícil de pegar Foi Piatan Por que você disse que fui eu que caçei? Pro estocaré quando o moleque caça Espanta bicho Precisa mostrar a eles que sou mentira Vem, Piatan vai caçar com Jacira Jacira e Piatan vai pra onde? Piatan vai caçar, Jacira vai junto Jacira fica Tá com o D perto Piatan caça Jacira sentou no fumigueiro? Piatan não sabe caçar sozinho Virajara com Piatan Eu menti Não fui eu que caçei o kait tumo da outra vez Foi Jacira Aquele kait tumo que eu trouxe para a aldeia Não fui eu que caçei E quem foi então? Jacira caçou kait tumo Mulher tucaré não pode caçar A culpa foi toda minha Por favor, não castigue Jacira Jacira não tem medo de castigo Se Piatan não traz caça Piatan e Jacira deixam a aldeia Virajara levou Piatan pra morte Virajara faz que certo Certo Jacira fazer o que quer Ser guerreira Jacira é mulher tucaré Não luta Piatan caçou Agora Piatan pode ser guerreiro Piatan feliz? Jacira está feliz Piatan também está Todo índio é irmão Todo índio é um só Agora Piatan cê tucaré Precisa de esposa pra casar As encaminhadas dizem São uma aldeia Mas eu suspeito que sejam apenas uma lenda Ela acredita que existem E que queria se tornar uma delas Eu aposto que você não gostaria nada que ela fosse Por que o padre diz isso? Porque está claro Você gosta dela E Jacira somos bons amigos Ela nem gosta Nem deve gostar de mim Ela gosta de Joaquim Ou talvez ela esteja tão preocupada Perseguindo os sonhos E não veja a realidade que está dentro dela Está bom Por que o Piatan trouxe Jacira tão longe? Eu descobri uma coisa Piatan descobriu a aldeia da Zicamiaba Não Descobri uma outra coisa Na verdade eu já sabia Jacira Jacira não entende Estou apaixonado por você Piatan não pode fazer isso Por que não? Jacira não pode ficar com o Piatan É por causa do Joaquim Tinha amigo de Jacira Igual Piatan Piatan não quer ser amigo de Jacira Piatan quer ser marido de Jacira Jacira não quer marido Jacira quer ser guerreira Você pode ser guerreira Só quero estar com você Jacira Maldito cara É mulher não pode ser guerreira Jacira vai embora Jacira eu vou com você então Não Piatan disse que gosta de Jacira 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 disse que quer ser guerreira Piatan ficou triste Se Piatan botou para o povo branco Jacira vai atrás Piatan 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 Jacira Piatan não pode voar como um pássaro Nem morrer Não Jacira Eu estava pensando na minha vida Admirando Piatan sumiu depois que Jacira Não aceitou namoro Você achou que eu fosse me jogar Por sua causa Piatan ri de Jacira Eu não quero morrer por você Eu quero viver com você Jacira Jacira vai brigar com Piatan Então Quer dizer que você aceita namorar comigo Jacira aceita Piatan vai por aqui Jacira vai pular Que seja como você me pediu Nosso namoro guardado no peito Quem está na mata Espírito Jacira Na mata Jacira viu mexendo nas folhas Tenho medo que sejam invasores Não tinha sinal de gente Mas amanhã quero vasculhar aquela área Jacira vai junto Piatan está começando a gostar desse espírito Eu não entendo Porque a gente está escondido Tá bom assim Eu não acho que tá bom Eu queria ficar com a mulher Que eu amo na frente de todo mundo Jacira não quer Mas quem não sabe já desconfia O Shoriyama também fala Mas Jacira diz que não Por quê? India namora pra casar Jacira quer mais Quer aventura Por isso Jacira gostou de Joaquim Então é Que alguém como Joaquim você quer Se é assim Jacira Melhor terminarmos tudo de uma vez Jacira só tem medo de perder o que quer Você pode ter vida que você quiser Jacira Eu só quero estar com você Tudo que sempre quis Desde a primeira vez que te vi Piatan Mamãe Jacira Piatan Acorda Os caras vão saber que Jacira passou a noite com o Piatan Você está arrependido do que fizemos? Não podia acontecer Mas já aconteceu Jacira Nós estávamos felizes Eu amo você Você é minha mãe O que que Piatan está fazendo? É o que os ingleses fazem Quando querem pedir a mão de uma dama Por que Piatan quer a mão de Jacira? Piatan tem duas Pedir a mão significa pedir em casamento Você aceita Piatan pode levantar Jacira aceita casar do jeito dos índios Queda só faz como Jacira ensinou Não vai dizer onde dormiu? Jurema vai saber Vamos ter um belo casamento Calma, eu estou aqui sozinho, em paz Jacira, acho que era espírito Eu tenho estado nestas matas desde que a minha esposa morreu Minha história é longa, quero ouvir É que se deve essa felicidade Eu lembrei de mim, irmã Eu queria que Ana soubesse que estou feliz Que vou me casar aqui Estou apaixonado por Jacira Sim, Chona Jacira está me escondendo alguma coisa, padre Tanto tempo procurando Como é que você conseguiu? Na boca do pajé, Jacira pegou o perfeito de nome Eu não posso aceitar O que acontece? Alguém rouba a conta do pajé Sim, mas ninguém não Daí eu seria capaz de fazer um intruso Vamos fazer busca Não Pajé pode ter guardado em outro lugar Pajé achou Pajé achou a planta Tibiriçã não entende Ao menos as folhas não sumiram, pajé Piatã achou que foi Jacira Porque ela pegaria as plantas do pajé Piatã perder confiança em Jacira Confesso que não sei se fiz bem insistir no nosso compromisso Piatã pode devolver Jacira se Piatã quer Mas não posso devolver o amor que sinto por ela Vai aonde? Jacira vai buscar a flor no rio Eu vou com você Jacira vai sozinho Vamos Você está me escondendo em alguma coisa Piatã está errado Você sabe que pode confiar em mim, não sabe? Piatã, confio em Jacira É claro que eu confio Então Jacira vai sozinha Preciso saber a verdade Piatã Piatã segue Jacira Vem colher umas flores também Piatã não confia Jacira Você também não confia em mim Ou me diria onde está indo Jacira disse Então vamos juntos Piatã não gosta mais Jacira Não gosto quando você mente Jacira não mente Você está me escondendo em alguma coisa? Vão Você está escondendo alguém esse tempo todo Dentro dessa gruta Quem é? Um homem bom Essa terra do estucarelli sabe disso Jacira disse Só que o homem branco não quer ir embora Sem achar a planta que podia curar a esposa Então foi você quem roubou as plantas do pajé Jacira achou que o pajé tinha planta Que podia ajudar Preciso avisar o cacique sobre este homem A aldeia pode estar correndo perigo Homem branco é bom Não faz mal pra ninguém Jacira sabe disso Você pode ter tanta certeza Está apaixonada por este homem Piatã espera Jacira Por que você não confiou em mim? Jacira ficou com medo Piatã vai contar pra aldeia O problema não é mais aldeia Nem homem branco O problema somos nós dois Você não sabe se me ama de verdade Sabe? Não quero Eu não vou me unir a alguém Que não sabe se me ama ou não Ainda que eu tenha certeza Do meu amor por você Eu não posso levar O nosso compromisso adiante Piatã vai contar pra aldeia? Vou fazer o que tem que ser feito Jacira Eu tomei uma decisão Não Piatã Não conta pra você Sobre um homem branco Minha decisão diz respeito a nós dois Eu amo você Agora você não sabe o que você quer Jacira sabe Jacira quer ser guerreira Também quer ser mulher de Piatã Jacira quer conhecer depois do mar E quer ter filho de Piatã Entendo Mas você quer tudo Jacira Mas eu não consigo viver assim Decidi falar com o cacique Ou deixar você livre Pra viver como você quiser Com quem quiser Jacira não quer ficar longe de Piatã Agora E depois Jacira Sua vontade muda como o vento Não quero viver com medo de perder você Perdoa Tenho um comunicado a fazer Estou desfazendo O meu compromisso com Jacira Piatã tá certo disso Minha decisão não tá em volta, cacique Jacira fez o que? Nada Você não foi precipitado? Não padre Maria Jacira Pelo erro que está cometendo Se tivesse confiado em mim Maria Jacira cometeu Algum erro tão grave Melhor o senhor perguntar isso a ela A mim ela somente Talvez o que você pense que é mentira Não seja Dê ela a chance de provar A sua verdade O homem branco foi embora O homem branco conseguiu O que ele faz com essas plantas? Cura as pessoas Um médico Agora Piatã acredita em Jacira? Acredita Mas também quero acreditar nesse homem Vamos ficar aqui até ele voltar Jacira Encontrei esse enxona É de mundo? Piatã Amigo Amigo Você é o branco que Jacira descobriu E você? Já tinha visto vocês longe Mas não o reconheci Jacira não entende Vocês se conhecem? Nós viemos juntos Na comitiva da princesa Leopoldina Me ajude A ajudar o meu amigo Ele não oferece perigo algum Agora Se tu querem encontrar ele na mata Aí sim ele corre perigo O perigo é você e Jacira Saberem dessa história E não contarem nada pro Cacique E agora eu estou envolvido Piatã Não sei Cacique Jacira some sem avisar Pade some sem avisar Piatã vai sumir também Não Vou só sair um pouco Mirajara confiar em Piatã Piatã escondeu alguma coisa de Cacique O que que Piatã esconde? Nada Eu juro Piatã traiu Jacira Contou pro padre Não foi nada disso Jacira Piatã contou o que? Piatã contou o que pra padre Jacira? Piatã contou porque devolveu Jacira Porque Piatã devolveu Jacira Porque Jacira pediu Jacira quer ser sozinha Piatã devolveu Jacira Porque Jacira mandar Piatã Piatã não tem firmeza Talvez eu não sirva pra ser Tucaré Melhor sair da aldeia e voltar pros brancos Piatã Desculpa Jacira Desculpa não Jacira Eu não posso continuar fazendo as suas vontades Eu estou traindo os Tucaré E tudo isso por causa do amor que eu tenho por você Para Eu não posso continuar fazendo as suas vontades Porque elas mudam ao sabor do vento Jacira tá com a cabeça confusa Você não sabe o que você quer E eu não posso viver assim Piatã vai embora Talvez Se fosse índio Teria pensado na aldeia E não lhe fazer as suas vontades Jacira Piatã é índio Jacira vai dar jeito Jacira O que é que estás a fazer aqui? Piatã brigou de novo Jacira Piatã está se sentindo um traidor de sua gente Mas não se preocupem Logo logo eu vou embora daqui Os vossos problemas acabam Por trás daquelas serras É uma viagem de meses Jacira Jacira esconde isso de Ubirajara Jacira esconde Caraíba na mata Jacira trai povo nosso Piatã sabe de Caraíba Ferdinando homem bom Estou nestas terras muito Muito antes de vocês Caraíba mente Não estou mentira Eu estou aqui nestas terras À procura de uma planta Que se chama cinchona Eu pensei em fugir Mas eu Disse a ele que ficasse Padre Olinto Piatã e Jacira Trai povo nosso da aldeia Padre Piatã não tem culpa Decidi por conta própria Não contar Também tenho culpa cacique O que será que o Ubirajara vai fazer? O que será que eles tanto falam? Decide o que fazer com o moço Me sinto mal por ter traído Quem me recebeu como um igual Tchau Tchau Caraíba pode seguir embora Obrigado Agora só preciso de uns dias Para as mudas não morrerem no caminho Homem branco não leva nada da mata É o trabalho de uma vida inteira São as minhas pesquisas Eu não posso deixar isso para trás Está a entender? Caraíba não leva nada Eu não boto Não faça isso Eu preciso Eu preciso Eu sou mais Minha vida Cacique entendeu Não está sentindo Acredindo injustas coisas São de Ferdinando Pois apetece floresta Apertece mata Os estudos e o material Que o Ferdinando trouxe Não são da floresta Não são dos Tucaré E a tampa de Olímpia Expulsa da aldeia Jacira deve ser expulsa também A culpa é de Jacira Jacira é C Tucaré Os outros não Não é certo Jacira não entende do certo Jurema fala com voz de Mirajara Jurema fala com voz de que conhece Jacira Estou apaixonado por você O Mirajara mandou a gente embora Não podemos ficar aqui Vamos Eu não posso ir embora Tudo que eu tenho Está naquela aldeia E depois Ir para onde? Para a cidade Eu não saberia nem por onde começar Eu também não quero ir padre A mulher que eu amo está aqui Não precisa mais nada com ela Também pensei Mas descobri que estava errado Não achava que ia ser mandado para longe dela Não achava que ia sofrer tanto com isso E então? O que fazemos? Jacira vai onde deslizando o vento cobra? Jacira vai atrás de Padre Olinto Fedinão e Piatã Não vai Jacira Jurema vai ver Jacira nascer Não vou deixar Jacira abandonar povo nosso Jurema vai chamar o Mirajara Jurema não é em briga Jurema e irmã entende Jacira precisa de Jurema e irmã Jacira vai junto Por que você fugiu da aldeia? Grajá expulsou Piatã Não expulsou Jacira Seu matucar é Jacira igual Piatã Jacira faz igual a mãe branca Jacira Pede mão de Piatã Aceita Jacira de volta Levanta Você muda de ideia o tempo todo Não quero sofrer ainda mais Vou voltar junto com eles para a cidade Jacira volta com Piatã para a cidade Não é tão simples assim Jacira Fernando saiu correndo Estou com medo que ele esteja tentando voltar para a aldeia Para pegar as coisas dele Ele não pode Vamos matar o Ferdinão Se pegassem você entrando na oca Poderia ser morto na hora Ferdinão Eu não posso deixar as minhas coisas para trás Piatã Mas Piatã não teria a melhor chance Eu nunca lhe pegaria Por favor ajuda Jurema Pajé Pensa forte Pajé não conhecer causa fraqueza É pra bonir ou pirar já era por causa de Piatã e Padre Onido Porque Jacira foi embora Jacira Eu sei que pedo a Jacira Jurema piora porque Jacira foi embora Sua volta é boa notícia Jurema é doente Putar fogo me mata perto do rio É a melhor maneira de resgatar as minhas coisas Temos que esperar Jacira voltar, Ferdinão E se não deixarem Jacira sair da aldeia Jurema piora Jurema é forte Vai curar Já não conhece Mas já não sabe cura Mas já não conhece Jacira já devia estar de volta Será que descobriram que ela foi à aldeia para ajudar Ferdinando? Jacira pode estar em perigo Até quando vamos esperar? Vamos para a aldeia agora Toré Quando se dança e canta o Toré Se recebe a cura Padre Nós combinamos que eu ia vir sozinho Não poderia deixar o Ferdinando sem ninguém Eu me garantei o que eu não viria Padre Padre, o que é que eles estão fazendo? O caraíba não respeita a lei que o cara é Nós só voltamos porque Ferdinando precisa das anotações dele Essas pesquisas são tudo o que eu tenho Sem eles a minha vida não faz sentido Ferdinando conhece planta Pode ajudar Jurema O Birajara não precisa de Caraíba Jurema doente Existe ajuda O da cacique tem que pedir Não quer dizer que somos livres Somos três livres Por que você mudou de lá, cacique? Pra Jurema doente Claro, cacique Estou aqui para ajudar Ela está com um chiado que não deveria existir É que o Nando já viu isso É uma molestia do pulmão Caraíba pode ter cuidado de Jurema Vou precisar da minha maleta Neta Não vi você chegar? Piatã pensa muito Estava pensando no que eu vou fazer da minha vida Agora que tem que voltar à cidade Jacira vai embora com Piatã Seu lugar é aqui de um custo caralho assim Jacira ama Piatã Quer ficar junto Cidade não é lugar de Jacira Aldeia não é lugar de Piatã Nossa história não tem futuro de Jacira Ferdinando devolveu Jurema Poder levar a coisa sua e ir embora Muito obrigado, Cacica Adolindo Piatã Livre para ir embora com Ferdinando Jacira vai junto Não, Jacira Você fica O seu lugar é aqui junto com os Tukaré Piatã Poder ir embora Poder ficar também Patrôlinte e Piatã Ser Tukaré como nós Que Piatã escolher? Eu vou ficar Maravilh Corakap Maravilh Surte 78 Aravilh Se não vai Amém.